Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, dia 11 de outubro, às 7 horas da noite, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, fazer sorteio, falar de livro, hum, daquele jeito em que a gente gosta. Eu, pelo menos, adoro. Para quem vem acompanhando, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só essa entrevista, mas todas as outras que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo literário de quarta-feira, a gente vai conversar agora, conhecer, trocar uma ideia com a autora nacional Valéria Leão. Ela que tem vários livros publicados, participação em antologia, é membro de academia de letras em vários lugares. Enfim, a mulher tem uma bagagem imensa, gente. É formada em Direito, ela super topou bater papo com a gente para falar sobre seus livros, processo de escrita, construção de personagens, projetos futuros, entre outras coisas. Bom, isso, né? Eu adoro. Vamos ver se ela já entrou aí, pessoal que está entrando. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Valéria, querida, vou aceitar você aqui. Apareceu a almoço. Ah, que delícia! Tudo bem? Tudo bem, querida. Já andei te acompanhando nos últimos dias e quero já começar essa conversa dizendo uma coisa que eu tenho dito para todas as pessoas amigas. Eu digo, gente, achei outra igual a mim. Ela fala sorrindo, gente. Ela fala sorrindo. Olha, tem coisa melhor, Valéria, do que falar de livro? Não, não. É, quer dizer, até tem, né, amiga? É, até tem, assim, dependendo do caso. Eu ainda prefiro ficar lendo livro, gente, que eu ainda prefiro falar de livro. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto. Começar uma live assim é bom demais. Muito obrigada, tá? Eu é que agradeço o convite. Fiquei, assim, na expectativa. Você deve ter visto nos últimos dias. Fiz vídeo convidando. Falei para as amiguinhas, para as irmãs, um monte de gente. E vamos ver se é... Aí eu falo, olha, gente, não tem problema. Podem viajar, vai ficar gravadinho lá. E eu prometo me comportar e não falar mal de vocês, não. Não se preocupem. Valéria, vai ser de qual lugar no Brasil? Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Eu sou do noroeste do estado. Eu sou de Itaucara. Itaucara? Onde fica? Eu sempre falo, os itaucarenses não gostam muito, mas é para dar uma referência. Friburgo é meio de caminho. Você vai até Friburgo, aí segue, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Ponto de Pergunta e Itaucara. E eu sou aqui em Itaucara. Que coisa boa. Você vai vir para esses lados de cá? Tijuca, Copacabana, Centro. Na verdade, eu sou uma feliz moradora de Copacabana, 39 anos. Mas eu nasci lá e eu vim aos 21. Pronto, entreguei a idade. Eu vim aos 21. Mas, Veli, você hoje está morando em Copacabana? Copacabana, em Copacabana. Estou chocada. Eu moro na Tijuca. Está na hora de a gente tomar um café. Com certeza. A minha dentista amada, oficial, há muitos anos, não vou dizer quantos também, para me entregar a idade das mocinhas, ela tem consultório de desembargadorzido. Então, é muito. É isso. O mundo é muito pequeno, gente. Eu trabalhei anos na desembargadorzida. Desembargadorzido, com amigos dos desembargadores hidro, do lado da minha casa. Não, vamos tomar uma água de coco aí em Copacabana, tá? Com certeza. Com certeza. Maravilha. Agora, me diz uma coisa. Você falou que, eu sou uma pessoa igual a você, que gosta de falar de livro. Você é uma leitora e uma escritora assídua? Eu estou muito mais, desde 2018 para cá, eu estou muito mais escritora do que leitora. A verdade é essa. A verdade, minha culpa, mas é. Porque, na verdade, é assim. Embora minha mãe sempre dissesse, eu era aquela criancinha chapa, que aos oito anos de idade, lá na minha cidade, faz um bom tempo isso, eu dizia, quando eu crescer, eu vou ser advogada. A minha mãe dizia, vai ser advogada nada, vai ser escritora, ou vai ser jornalista. Eu sempre conto isso. Porque tudo começou assim. E não é à toa que o meu primeiro livro, compartilhando sentimentos, para não se focar com as palavras, porque era exatamente isso. Eu tinha de compartilhar sentimentos e emoções e situações. E foi uma epifania. Eu sempre conto, e vou contar sempre. Eu estava passando na frente do hospital, do Copa Dor, descendo daquela rua do Copa Dor, para quem conhece, é uma descida, é uma ladeira. e eu me achou, sabe aquele, lembra da hiena, do desenho animado? Oh, céu, oh, vida, oh, quando eu sou infeliz. Eu estava num dia de hiena. Quando eu passei em frente ao Copa Dor, eu tive uma epifania. Falei, deixa de ser ridícula. As pessoas que estão aí dentro, isso foi no pré-pandemia, isso foi em 2018. As pessoas que estão aí dentro, têm motivos para estar... infelizes. Estão aí lutando pela vida. Olha, eu andei umas... Acho umas cinco quadras de lá até na minha casa, e já cheguei em casa com a novidade. Olhei para o meu marido, meu primeiro leitor, meu primeiro revisor, meu companheiro de todas as horas. Esse leitor dele, mas é da mamãe também, porque a mamãe é sonho de leão, e eu casei com o leão. Você vê que a fera é fera. Cheguei em casa e disse assim, amor, vou escrever um livro. E este livro vai se chamar Compartilhando Sentimentos, para não se focar com as palavras. O primeiro texto, que eu ainda não escrevi, vai se chamar A Profetisa. E vai ser em homenagem à mamãe, que sempre disse que eu seria escritora. E essa pessoa já estava com 50 e alguns anos, quando resolveu escrever o primeiro livro. E assim eu fiz. E nasceu um DNA de ser filho único. Era para escrever este livro. Sabe? Tipo assim, mamãe está viva, mamãe está saudável, mamãe sempre disse que eu seria escritora. Eu tenho tanto material que eu vou colocando em rede, que eu vou escrevendo e tal. Vou juntar isso tudo no livro de crônicas. Lindo, né? A pessoa diz assim, bom, escrevam o livro. Meu marido disse assim, Nossa, mas lê os pensamentos agora? Eu vinha pensando nisso. Você tem que escrever um livro. A sua escrita, você escreve com coração. Aí eu digo, será, gente? Mas como é que a pessoa vai lançar um livro? Se a pessoa não é desse ramo, se a pessoa não é desse mercado, nunca se flertou com o mundo literário, tem um bom amigo, querido, meu padrinho literário, precisa falar desse homem também, Enéas Quintal. Acabo de lançar seu 22º livro. Aliás, vou fazer aponte para vocês se falarem. Enéas, tem muitas histórias. Sabe o que é? Aí eu mandei, e ele vai assistir daqui a pouco, e ele sabe que eu repito isso sempre. Mandei mensagem. Enéas, vou lançar o livro. Me ensine o caminho das pedras. Militar, que é, me diz, o que você pretende ao lançar um livro? Retorno financeiro ou satisfação pessoal? Quer dizer, a gargalhada, falei, por que ser inconciliado? Não dá para ter as duas coisas. Não dá. Não dá. Mas assim, o retorno financeiro, a gente sabe, para autor desconhecido. É difícil, cara. mais alegria. Olha a gente aqui. Por que a gente está tendo essa delícia de conversa? Porque eu lancei isso. Eu acho que você tocou em várias coisas interessantes. E publicar livro no Brasil é um ato de coragem e disposição. Você precisa ter coragem para colocar para as pessoas quem é você verdadeiramente. você precisa ter coragem para encarar o mercado editorial. E você precisa ter coragem de entender que na literatura você não vai sobreviver nem viver. Você vai ser lido. E olhe lá. Você não vai ter retorno financeiro algum. Então, é óbvio. Existem exceções, tá, gente? Mas a gente está falando de escritores como de publicação independente, escritores e editores de pequeno e médio, forte. Porque os mamães que bombam hoje no mercado, eles têm uma estrutura não só de marketing. Eles têm uma estrutura, eles conhecem as pessoas certas. E conhecer as pessoas certas no meio literário não é todo mundo, não adianta. Não é para mim, não é para fulana, não é para cintana. É todo um processo. Eu conheço escritores que estão há 20 anos no mercado, com não sei quantos livros publicados, e eles simplesmente não conseguem viver da literatura. Eu acho isso um caos, um absurdo isso. Chega dói meu coração quando eu vejo um negócio desse. E a gente quer ter lido. Então, a coragem, ela envolve a gente em vários quesitos quando a gente se propõe a publicar. A nossa autora falou que esse primeiro livro, aliás, foi publicado em 2019, não foi, Valéria? Pré-pandemia. Pré-pandemia. Lancei na literatura da travessa, em março, sabe aqueles dias, da travessa e panela, sabe aqueles dias que chove, que as pessoas não conseguem sair de casa? foi num desses dias. E mesmo assim, ao final, eu tenho tanta gente amorosa, querida, na minha vida, que ao final, eu vou me despedir, naquele momento que a gente vai lá falar com o funcionário, com a gerente, né? Olha, como é que foi? Quantos livros vendeu? Quanto deixou de vender? E ela me disse, essa senhora está de parabéns. Porque para uma autora desconhecida, e ela falou, uma autora desconhecida, e eu notei que ela queria engolir o desconhecido imediatamente, eu falei, meu bem, fique tranquila, eu sou uma autora desconhecida. Um dia como hoje, com uma chuva dessas, a senhora conseguiu vender bem, a senhora movimentou a casa, e tal. E aí, veio logo depois, isso, em março de 2019, eu comecei a trabalhar na coisa, e aí veio a pandemia, aí me chamaram para fazer poesia. Eu falei, gente, eu não escrevo poesia, eu escrevo crônicas, coisas que me acontecem, não me vejo, por exemplo, escrevendo um romance, sabe, obras grandes, as pessoas até dizem, ah, por que eu não escrevo? Por que eu não escrevo a história do seu pai, da vida do seu pai? Porque o meu pai foi um político do interior, e a memória dele na nossa região, é muito querida, e tudo mais. Por que eu não faz isso? Eu digo assim, gente, eu escrevo pequenos contos, até escrevido, em contos do meu pai, com a minha mãe, em noite de São João, foi a primeira vez que eu fui para a Bienal, fui numa antologia, com contos, noite de São João, um conto dos meus pais, é lógico, tem licença poética, é história, mas afinal de contas, eram os meus pais, eu podia contar do meu jeito, as histórias, entendeu? Então, eu não me vejo, aí, vamos fazer, não, faz, aí alguém me disse assim, Valéria, você gosta tanto de ler, tarará, está todo mundo preso dentro de casa, a gente não sabe cantar, a gente não toca um instrumento, mas a gente pode gravar vídeo de poesia, para mandar para as pessoas, pega uma aí que você gosta, pega uma, eu me lembro até da pessoa dizendo, pega uma Cora, pega uma Cecília, pega uma dessas aí que você gosta, grava um poema, e aí, o amor da minha, uma mocinha que mora no meu coração, sem pagar aluguel, acabou de entrar, minha irmã caçula, Viviane, estão com o carinho, Isso é o amor da minha, meu amor, e aí, eu falei, não, gente, eu posso ser tão incompetente, que eu não consigo escrever uma poesia, e aí, escrevi uma, mandei, aí, a pessoa disse, você tem outras, e eu falei, não, essa é a primeira, não sei nem como, faz outras, ficou ótima, e com isso eu fiz, aí fomos gravando, eu acho, uns três ou quatro vídeos de poesias autorais, uma coisa que eu não dou conta de fazer, minha querida Monique, e olha, que eu tenho amigos que fazem, que são dessas sessões todas, de trovadores e tal, eu tenho um amigo muito querido, e ele tem que fazer a prova, aí manda tudo, eu digo, gente, a minha poesia não tem métrica, às vezes não tem rima, sabe, e ao mesmo tempo outras pessoas vêm e dizem assim, não, eu gosto de poesia, mas eu leio a sua e entendo tudinho, então é isso, a gente tem que ser entendido, agora a prova. Trovadores, gente, maravilhoso, quem nunca leu, leia alguma obra de algum trovador, alguma, ai gente, chega a alma dói, de tanta beleza que a gente encontra, em trovadores. Nem sei se o nome é cordão mesmo, quando um faz uma prova, e o outro faz a prova seguinte, e eles vão fazendo, e vira aquele cordão de trovas, eu acho a coisa mais linda, mas eu digo assim, não, gente, vamos me deixar aqui na poesia, nas crônicas, nos pequenos pontos, cada um com estilo, né, gente, por favor. O Valéria me diz uma coisa, compartilhando sentimentos para não sufocar, com as palavras, você tem ele físico aí com você? Sim. Gente, esse aí é um, dois livros da nossa autora, hoje você tem quantos livros publicados? Quatro. Quatro livros publicados. E antologias algumas, mas assim, eu até venho dizendo isso, eu tenho que contar, porque parece uma coisa assim, de uma pessoa, olha como, né, é pretenciosa a moça, mas não é, principalmente na época da pandemia, tinham aquelas que eram e-book, não sei o quê, e eu fui me perdendo, entendeu? E mais vezes com certeza. E eu sempre digo, não me escrevi sobre encomenda, não me peça para escrever, aí um querido, que virou um amigo lá de São Paulo, editor, me convidou para participar de uma antologia, que o título era Racismo Não. Eu fiquei em pânico, eu disse, não é o meu lugar de fala, eu posso desagradar, tentando agradar. fui dormir, assim, naquela ansiedade, de um dia seguinte, tenho que dizer para o querido editor, que eu estou lisonjeada com o convite, mas não me sinto capaz. Monique, eu acordei com um poema, pronto, sabe quando você se vê, e escreve. Como não era o meu gato de fala, antes de mandar para ele, eu mandei para um outro amigo. Ele mandou aplausos, 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 ele disse, por mais que você se esforce, você jamais conseguiria ser delicada, principalmente com um assunto tão sério. Cadê esse ponto? É um poema. Um poema, lê para a gente, que agora eu quero conhecer a gente. Eu até marquei que eu sabia que foi assim, a primeira, não mentira, não foi a primeira antologia, a primeira foi Mulheres pela Paz, Poetas pela Paz, Vamos Triunfar, mas assim, por encomenda, essa foi assim, o tema é esse, é pegar ou largar, e eu apavorada, mas é mais ou menos grande, mas é assim, racismo não. Ela pode ser fascista, jornalista, jornalista, cientista, ministra, mulher negra, decidida, pode ser o que quiser. Ele pode ser atleta, poeta, astronauta, desembargador, homem negro, destemido, conhece bem o seu valor. Eles podem escolher qualquer caminho, seja ele o caminho que for. Sabem bem, por experiência, não há caminho sem dor. ambos sabem que vivem a triste realidade de um mundo absurdo que separa as pessoas pelo seu gênero e cor. Ambos sabem que suas escolhas enfrentarão barreiras invisíveis, disfarçadas, dissimuladas ou não. Barreiras de segregação, barreiras, por vezes, escancaradas, que envergonham esses cidadãos de bem de uma nação. Herança de um período cruel em que irmão escravizou o irmão. Discriminação racial, social, cultural, discriminação ancestral, racismo estrutural, enraizado em mentes estúpidas, continua semeando o mal. mesmo que não seja esse exatamente o meu lugar de fala, deixo aqui agora a minha posição. Racismo não. Mas, assim, eu acordei Gostou? Eu achei forte, impactante, preciso. Achei um tapa na cara, achei um 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 concreto de palavras, de rimas. eu adorei, parabéns, adorei. E é difícil, né, gente? É difícil, não é fácil, não. E eu me lembro, assim, que eu escrevi, mandei para o amigo, o amigo mandou a resposta, disse, manda agora para o editor, tem que mandar. Eu falei alguma coisa. E aí, eu desabendi depois que eu mandei, depois que ele aprovou e tal. E aí, depois, com esse editor, ele, na época da pandemia, ele disse assim, não quer lançar, ele é de São Paulo, não quer lançar o livro só de poesia. E eu falei, rapaz, eu não tenho poesia para encher o livro. Aí, ele disse, vou te propor. E aí, ele marcou uma data e disse, escreva até a data tal. E depois, a gente conversa. Aí, eu tive algum acidente de percurso e tal, mas era pandemia, né, a gente estava em casa e tal. Aí, eu comecei a escrever, comecei a escrever, e como que estávamos todos em casa, guardadinhos, doidos por abraços, eu adoro abraços, confesso. Nasceu um abraço na alma. porque era tudo que a gente... Não é? Um abraço na alma. E aí, você reuniu, nessa sua obra aí, você reuniu quantos poemas? Ih, faz pergunta difícil, não. Porque eu estou vendo aqui que os seus livros, gente, os livros da nossa autora, por exemplo, tem um que eu adorei o nome, Amo Gente que Ama. Olha que nome bom esse, filha. Eu tenho uns de 35 a 40, nunca contei, Felipe, se você quer saber, nunca contei. Mas tem uns 35 a 40, foi, isso na pandemia. Eu estava escrevendo, nesse período, Os Afetos que nos afetam. Aí mesmo, eu escrevi Poesia Crônica. Esse, aliás, um abraço. Esse aqui, foi lançado num restaurante em Copacabana. Porque as livramentas não estavam fazendo por conta da pandemia. E o povo estava voltando. Daí, a gente fez uma edição pequenininha. E eu digo, foi o único que se pagou no pré-lançamento e na noite autógrafa. primeiro que eu fiz, eu menoresinha. E assim, estava todo mundo doido para sair de casa, estava todo mundo, ninguém aguentava mais. E um abraço na alma para quem não quer. Um abraço na alma. Aí fomos para um restaurante onde uma amiga muito querida que canta na noite cantou. Então foi um quadro assim, de abraços, de abraços na alma com uma jovem escritora, não uma escritora jovem, mas uma jovem escritora. e uma cantora que já tem nome aqui em Copacabana, Mery, e os amigos foram. Eu tenho muito bons amigos, a verdade é essa. Eu tenho umas pessoas muito queridas na minha vida que incentivam. Alguns, como eu sou advogada, quando eu lancei o primeiro livro, e que era para ser um, algumas clientes disseram assim, já realizou seu sonho, já lançou o seu livro, não deixe a advocacia, porque eu não quero perder minha advogada, porque a minha advogada é brilhante, eu não quero perder minha advogada. E a gente pode ficar todas calmas, que eu não vou, a advogada vai ter que sustentar a escritora, não rola de outras escrituras. mal sabem elas, mal sabem. Aí, quando eu fiz isso, foi rápido e tudo, eu falei, gente, esse está pago, graças a Deus, porque a gente sabe, né, Monique, o perreiro que é, a gente botar o livro na praça, e eu acho muito curioso, inclusive, e aí, fica a dica, né, fica a dica, a quem interessar, que você, como eu, e talvez até mais, porque você está nessa estrada há mais tempo, e convive mais com autores e com esse mundo literário, a gente sabe, para chegar nisso aqui, quantas pessoas trabalharam, quantos empregos gerou para tantas gêmeas. Aí, aquela pessoa acha que ela é muito especial, e, portanto, ela merece ganhar o seu livro. Eu tenho pessoas, não é? Eu tenho pessoas muito especiadas na minha vida, muito, 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 e que fazem questão de pagar, porque elas dizem, aquelas as mais íntimas, sabe? Na minha noite autógrafo, que eu fiz na minha cidade, que eu fiz na travessa, e depois fiz, quer dizer, aí eu vou falar o nome de uma outra cidade, que você nunca ouviu falar também, Aperibé. Aperibé. Aperibé e Itaucara são cidades co-irmosas, são pertinho uma da outra, e eu vivi, a minha primeira infância, até os 21 anos, eu vivi nas duas cidades. Uma coisa muito curiosa é que a gente morava em Itaucara, mas o papai tinha toda a vida dele comercial em Aperibé, que era distrito de Santo Antônio de Pado. Então, papai, a vida toda foi político em Santo Antônio de Pado, e depois veio a ser o primeiro prefeito de Aperibé, e por isso que as pessoas acham que eu tenho que escrever, contar essa história do papai, eu vou contando assim, nessas oportunidades. E aí eu fiz num clube lá, os meus irmãos foram, os meus irmãos compraram. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter essa noção, a gente dá livro, a gente doa livro, eu dou livro, eu dou livro, eu dou livro, para pessoas que eu acho que merecem ganhar, mas tem gente que gasta numa noitada um monte de exemplares, tá, gente? Exato! E numa coisa que só vai te dar ressaca no dia seguinte, que vai te fazer vomitar no dia seguinte, gente, eu acho que é, eu não sei, eu não sei, é difícil, porque assim, as pessoas acham que 40 reais num livro é caro, 50 reais num livro é caro, mas não pensam duas vezes em comprar, sei lá, uma caixa de cerveja ou um lanche que custa o mesmo valor. Exatamente, o livro, o livro físico, eu sou do livro físico, né? Você abraça, você cheira, você chora com ele abraçadinho, eu acho. Agora essa, eu tenho uma história muito divertida dessa coisa de não, de dar livro, porque a gente quer sem noção, vamos combinar e assim, perdoem os que são sem noção, mas a verdade é essa. E a amiga querida que fez o prefácio, aliás, que prefácio, gente, eu ouvi o meu prefácio, mas é enorme, não posso. Lendo o prefácio, então. mas eu vou ler uma parte que aí todo mundo diz assim, da Lélia, da Geralda, Geralda, ela se chama Geralda Freire Marques, e é uma amiga muito querida e é uma mulher cheia de títulos, assim, não estou nem conta de dizer todos os títulos de Geralda, mas eu acho que o que ela deve gostar mais é que ela é professora titular da UF, é o condom dourado, mas eu conheço, e essa palavra que ela é, eu acho que é isso que deve... E aí ela me escreveu um prefácio lindíssimo, e em determinado momento, ela diz assim, veja se não botou o sarrafo lá em cima, olha a responsabilidade, e como o Brasil é rico, olha isso, e como o Brasil é rico e prolífero em cronistas excepcionais. Por exemplo, Rubem Braga, o maior de todos, Carlos Brumont de Andrade, entre tantos excelentes, entre tantos excelentes, fazendo da crônica, um texto curto, é preciso, sobre migalhas do presente e eventos do cotidiano, um gênero requintado na literatura brasileira. A eles, junta-se Valéria. Eu não dou conta disso. Autora com limpeza de estilo, elegância e simplicidade literária. Olha que delícia isso. A advocacia me dá prazer, a advocacia paga as minhas férias, sim, mas tem coisas que a literatura que dá pra gente. muito certo. Não. A gente só encosa na literatura e a gente só é preenchida a partir da literatura. Tem coisas que nos preenchem que só vêm da literatura. Esse é o tipo de coisa. E uma coisa engraçada dessa dos livros, né, de ganhar livro, porque tem gente que, eu acho que realmente a pessoa acha como o meu sobrinho, que acaba de fazer 12 anos, eu acho que ele estava com 11 anos, ele é meu leitor, tá? Tenho foto dele lendo meus livros e tal. É gostado. E ele sempre assim, ele mora em Talcato, como a minha família toda mora lá, só eu que sou a rebelde, a rebelde que meia história. E aí, ele me diz, ele me dá um livro que não dá pra te atar ainda na escola, né, e tal. Aí, eu sempre dei, eu achava, e achava, continuou achando a coisa mais linda do mundo, ele pediu os meus livros pra dar de presente pras professoras. Aí, a minha irmã, meio que de brincadeira, a Viviane, que está por aí nos assistindo, ou se não está, já esteve, ela falou assim, ô menino, você fica pedindo de livro pra sua tia pra você dar de presente. Você vai pagar ela? Você já pagou ela? Aí, ele fez a cara mais linda, aquela coisa da inocência de criança. Ué, mas tem que pagar. Ah, tadinho, gente. Aí, o coração até aperta, né? Mas, ele é uma criança, gente, né? Depois que a minha irmã explicou pra ele, ele ficou meio que constrangido de pedir a de ver se pode de receita. Ah, que criança. Ué, mas tem que pagar. aí, eu falei, não, você tem que pagar, porque a tia Valéria já pagou pra você. Mas, é muito isso, envolve muita coisa, não é? A gente escreve, o nosso trabalho é muito, é inspiração e transpiração. Às vezes, é mais transpiração, até. Eu acho que no primeiro livro, salvo engano, eu falo sobre isso, até numa das crônicas, da questão da transpiração. que é lindo, você escreve, as pessoas acham muito lindo e aí você publica o livro. Algumas pessoas vão na sua noite autógrafa, vão comprar seu livro, vão gostar do seu livro, vão recomendar o seu livro, né? E isso é delicioso. Outras pessoas irão por uma questão de gentileza, de carinho, de delicadeza, e pegam aquele livro, jogam no fundo da gaveta e ficam por lá ou ficam por lá. Mas, assim, é a escolha do outro. A minha escolha, como é a sua escolha, é dar a cara para bater. A gente escreve, lança, a gente quer ser lido, a gente quer ganhar dinheiro, óbvio que a gente quer ganhar dinheiro, óbvio, mas a gente quer ser lido. Sabe, quando um amigo meu, a esposa dele estava até acompanhando a gente, sabe, ele está rindo lá, porque eu contei a história do Gustavo. Eu tenho um amigo, a esposa dele já passou por aí, não sei se continua, Regina Veloso. Ele é um homem de 80 anos, ele lê os meus livros e ele se emociona. Sabe, tem, do primeiro livro, se eu não me engano, eu escrevi sobre uma viagem que eu fiz a Belém com meu marido, pelas ruas de Belém, porque o meu marido é paraíso e eu nunca tinha ido a Belém. E ele, depois que ele me deu, ele dizendo, Valéria, eu me li, eu fui a Belém a trabalho há anos atrás, eu me vi andando nas ruas de Belém, eu me lembrei da minha vida. E ele disse, eu acho que às vezes você tem uma câmera lá em casa, porque você escreve umas coisas, que eu digo assim, isso aconteceu lá em casa, isso já aconteceu comigo. eu tenho muitos amigos, 60 a mais, muitos, adoro estar com eles. Meu domingo é sempre uma festa. Agora, Valéria, vou te falar um negócio, aqui em casa, tem um, a minha mãe tem um advogado, tinha, né, porque hoje ele está aposentado, hoje ele tem 103 anos, 103, ele leu todos os meus livros. É maravilhoso. você, eu fui conversar com ele, porque aquilo ali é um poço de informação. O cara que tem 103 anos, ele é descendente de escravo, a mãe dele, a avó dele foi escrava, os familiares dele foram escravos, ele pegou a primeira guerra, a segunda guerra, a ditadura, a pandemia, pós-pandemia, ele pegou fatos importantíssimos da história da humanidade e é advogado, negro, se formou em direito numa época extremamente difícil, veio, vindo, teve filho, casou, construiu, não sei o que, teve êxito na vida, e lúcido, hoje, tem 103 anos. Sabe o que ele tem fisicamente de dor? joelho, só o joelho dele que dói. Ele leva a minha mãe para pular carnaval no Sambódromo, na Sapucaí. Que delícia! Eu adoro andar com o saudarinho de 103 anos. E é uma riqueza, nós temos uma vida de 97, e a gente almoça praticamente todos os domingos juntos. E assim, todas as vezes que eu encontro com ela, eu digo assim, Isabel, você é a lindeza da minha vida. Vou te mandar depois, amanhã talvez, um vídeo curtinho dela dançando na última festa que nós fizemos. Eu estou andando de tênis, porque eu estou com um probleminha no pé. Ela dançando em cima de uma sandália para te amo. de salto para te amo. Ela dança com o cavaleiro dela há uns 20 anos, talvez. Então, quando tem as festas e tal, ela vai. 97 anos. É uma alegria que você olha, está sempre... E ela tem uma coisa fantástica. Eu não sei se acontece com esse seu amigo. Ela tem memória recente. Porque geralmente a gente vai, tem aquelas que já estão lá guardadinhas no nosso arquivo. Mas ela tem memória recente. É uma coisa impressionante. Ela, eu acho que ela é personagem já dos três livros meus. Porque tem coisas assim que eu digo, gente, não dá. e no último eu dedico, botei o nome com sobrenome todinho lá. Isabel, o nome dela. Ela é maravilhosa. Então, eu tenho esses amigos que eu estou sendo... Eu tenho amigos jovens, óbvio. Tenho amigos da minha geração, óbvio. Amigos de infância e tudo mais. E graças agora às redes sociais, a gente está podendo resgatar tanta gente da vida da gente. É uma delícia. mas, assim, essa curva 60 a mais, eu adoro. Eu faço um lançamento de livro, você olha assim, você olha os vídeos lá da travessa de Panema desse outro. Que coisa mais linda. Eu lendo um poema vestido de chita e elas todas sentam. Elas e eles, porque tem os senhores também, mas em menor quantidade. Então, assim, escrever é isso, gente. É contar essas estrelas. histórias, entendeu? Às vezes dói. Eu sempre digo, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Mas tem que tomar cuidado, porque pode doer. Às vezes dói. Isso, né? Isso. Exatamente. Agora, ô Valéria, me fala uma coisa. Você, com cinco livros publicados, eu sei que é difícil responder essa pergunta, mas qual foi o que você mais gostou de escrever? Qual é o teu xodó? Na verdade, são quatro, né? São quatro ainda, porque o quinto ainda está sendo gerado. Tudo está sendo produzido. É isso. Olha, se eu tivesse que dizer, eu diria que o compartilhando, este aqui, vai ser sempre o xodó, porque foi o primeiro. Porque eu escrevi o texto da minha mãe. e eu tinha tanta certeza que ia ser o primeiro e o único que eu ponho a palavra fim no final. E depois, o segundo, eu boto fim. Agora, eu boto mais, eu boto resistência. Meus livros, agora, não tem mais fim. Entendeu? Tem resistência. que custo. Eu acho que custo. Nasceu com um DNA dividido, porque tem uma historinha. Alguns assuntos eram muito dolorosos para mim. E por uma série de circunstâncias, eu guardei por cinco anos. Fiz uma jornada muito difícil durante cinco anos com o meu marido e com esta minha irmã que está nos assistindo, tendo eles por companheiros. e eu me lembro, até minha irmã é muito católica, como eu também, e eu me lembro que ao final, eu disse assim, poxa, eu estou chegando de uma cavalgada no inferno. Aí, ela disse, nunca mais diga isso, porque Deus esteve com você o tempo todo e Ele não anda nesse lugar. E aí, eu prometi para ela que nunca mais eu ia dizer que eu estava chegando de uma cavalgada. Mas, naquele momento, a sensação era essa. Entendeu? E como era muito difícil e por outros motivos também familiares eu acabei e em alguns momentos eu não sou eu, é uma ela. Então, esta ela, hoje mesmo eu encontrei uma amiga e a gente estava falando sobre uma pessoa e ela disse, mas era impossível que essa pessoa não saiba. Porque qualquer pessoa que leu o último texto do seu livro, do seu primeiro livro, sabe que essa ela é você e se esta ela lá é você, todas as elas que aparecem no seu livro, agora, quase dez anos depois, até porque eu acho que se eu fiquei por aqui, é porque papai do céu disse, olha, fica mais um tempo porque você vai ajudar as pessoas. Agora, tem uma famosa aí que está lançando um livro sobre câncer de mama e eu li uma entrevista dela da revista Ela, e ela na entrevista ela diz assim, todos os dias eu perguntava, por que comigo? Gente, por que não comigo? Não é? Hoje eu estava conversando com a minha médica sobre isso até. Ela disse, gente, é uma pessoa pública, mas é uma gageira para vender livro, né? Eu acho assim que cada um conduz de uma maneira as suas questões. Mas eu acho que uma pessoa pública tem muito mais responsabilidade, Eu acho que tem. Eu sempre digo, eu repito como um mantra da minha vida. Senhor, mesmo que eu não entenda, eu sou muito, tenho muito que em Deus e Nossa Senhora, São José, São José, inclusive é íntimo, é meu Zezinho, assim. Se ele gosta, a gente vai saber no futuro. E é um mantra, que eu repito. Repeti muito há dez anos e venho repetindo sempre. Senhor, mesmo que eu não entenda os seus exígnios, eu os aceito. Só lhe peço, Senhor, nove, por mais esse dia me acerta. Eu nunca perguntei por que comigo. Por que não comigo, gente? Não é? Então, que são muito delicados, né? Aí é o meu meu pé de palma, diferentemente do racismo, aí é o meu pé de palma. Então, tem muito essa ela, essa ela, essa ela. Mas quem lê o primeiro livro, já sabe que essa ela, hoje, uma que eu nem me lembrava mais, que ela não foi na noite autógrafo, porque foi o dia que a cidade parou de mais água. Ela hoje, ela disse, era impossível, que a pessoa não tenha percebido que essa ela é possível. Eu falei, ele nunca perguntou, e como nunca perguntou, eu também nunca disse. Porque eu acho que deve ser uma coisa tão dolorida para essa pessoa, que essa pessoa prefere ficar, né? Tá, meu marido falando sobre isso hoje. Então, é isso. Eu acho que se eu estou por aqui, virando a chave dos três anos, é para ficar escrevendo, para ficar recebendo esse abraço maravilhoso da alma. Regina Veloso, que é a esposa desse amigo que tem 80 anos e que a minha fã, se ela acabou, ela até escreveu aí que eu vi. Nós temos todos os livros. Amor, ela não tem todos os livros. Ela tem todos os livros na mesa de centro da sala dela. Eu sei... Maravilha! Eu sei que não é aquela coisa que... Valéria, vem aí, vou botar os livros. porque quando eu não estou lá e vejo filmes e fotos de outros amigos e outros eventos, os livros estão lá, bonitinhos, em cima da mesa. Então, isso é uma coisa que não sabe. Não tem preço. Não tem preço. Tem valor. Não tem preço. É muito gratificante esse retorno, esse feedback, esse carinho, esse interesse do leitor. Seja ele íntimo ou não. Quando alguém se interessa pela nossa obra. Quero ler teu livro. Quero conhecer a tua escrita. Cara, é um negócio que a gente não consegue descrever. É só sorriso. Agora, Valéria, você super topou fazer sorteio, né? Vamos sortear o quê? Vamos sortear o mais novo. Amo gente que ama. Esse aí é o afeto que nos afetam? Esse é o amo gente que ama. As minhas... Amo gente que ama. Amo gente que ama. Há alguns poemas. O que acontece? As minhas capas, pelo menos três delas, são muito parecidas. São. A ideia é essa. O rosa, por conta do nosso outubro rosa, que todos os meses sejam rosa, prevenção é todo mês, né? Prevenção salva vidas. E é sempre uma mulher em movimento. É sempre isso. É sempre acreditando que o melhor está por vir. Então, essa mulher caminha na praia, essa mulher caminha, talvez seja o quê? Um campo de... Uma floresta. Isso, uma floresta. E a ideia é essa. Ela é vez o movimento. Eu não dou sugestão de carro. Eu digo, leveza e movimento. Aí a gente vai... Chega uma hora que essa mulher já vai ter caminhado por todos os anos. Mas como a minha filha... Luísa Leão, quer estar na primeira viagem tripulada para a Marte, quem sabe não vai ter uma capa de uma mulher para a Marte. as paisagens do nosso planeta. Quem sabe a gente não faz uma foto de Luísa que está lá em Oklahoma se preparando, fazendo os cursos dela para ir para a Marte, que quer ser astronauta. Da mesma forma que eu queria ser escritora, aos oito anos, Luísa sabia que queria ser astronauta. O coração está perfeito para a minha saudade, mas ela está lá cumprindo aquilo que ela traçou para ela. Bom, então, abrir o sorteio? Bora lá, isso é contigo. Gente, está oficialmente aberto o sorteio do livro da nossa autora. Amo gente que ama. E como é que vai funcionar? Quem estiver lá e quiser participar, vai colocar o arroba da nossa escritora no próprio story. vai marcar ela. Qual é o teu Instagram, Valéria? Valéria.adv.leão Vou escrever aqui para vocês, hein? Valéria.adv.leão Já corre lá e já coloca, printa aí a live, põe no story e marca a autora. Aí, quando a live acabar, a autora vai dizer pelo direct quem foi a primeira pessoa que marcou. E aí, vai enviar o exemplar para o ganhador ou para a ganhadora. Pode ser assim, Valéria? Pode ser assim. Pode ser. Que delícia. Que delícia. Agora, eu vou te falar, hein? Eu acho que esse nosso café vai render assunto. Porque uma hora não é o suficiente. Acho que a gente tem que falar mais, conversar mais. Eu quero saber demais. E não dá tempo porque é tão bom, gente. Me passa rapidinho. Eu falei hoje para as minhas amigas. Eu falei, gente, não é combinado. A gente não combinou. Ela mandou as perguntas para mim. Eu não tenho as respostas prontas. Mas a gente sabe que a gente vai falar dos livros, dos meus livros, de vida, de coisas profundas, de coisas leves. E uma coisa que eu preciso muito falar e destacar. A minha academia, que se chama Acaplac, que está fazendo 17 anos hoje de fundação. Eles estão lá na Câmara Municipal, Academia Peribense, base de letras, artes e ciências. O nosso presidente lá, sou católica, mas é meu eterno pastor, Irã. É o nosso presidente. E eu acabei chegando na academia, a minha patronesse, se podemos dizer assim, foi por conta de um polêmico. Se ainda temos dois minutos, foi assim. Ela estava fazendo pães na pandemia. Ela fazia pães, vendia uma fornada e com esse dinheiro ela comprava material e ia levar para as pessoas que estavam isoladas, para as pessoas que estavam trabalhando, hospital, DPO, e pessoas mesmo que estavam mais carentes. E eu senti, numa publicação dela, ela é uma pessoa também muito católica, muito religiosa, de família tradicional da nossa cidade lá. E eu senti, numa publicação dela, que ela estava magoadinha. Eu entendi que alguém estava querendo supor, insinuar, porque tinha um pouco de vaidade naquilo. Aí, o pão da graça. Aí, mandei para ela, publiquei no meu Facebook, marquei ela, e mandei. Ela ficou muito comovisa, ela gostou muito, ela adora, ela mandou fazer um banner. é a decoração do aniversário dela, é o banner, com o povo da graça. E eu fiz com muita mão mesmo, porque, você sabe, uma pessoa que está num momento tão espírito da humanidade, ainda pensando no outro, né, se dedicando ao outro, né, não à toa, é Maria, não por acaso, é da graça. muita coisa boa. Bom, eu vou marcar a autora aqui na live como colaboradora, então, vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast. Do livro, não me livro, canal do YouTube, Spotify, Ancora e Amazon Music. Valéria, eu só tenho que te agradecer por esse bate-papo incrível, pelas risadas, por essa atmosfera maravilhosa, dizer que volta sempre que você quiser, porque você tem assunto, tem bagagem, a gente não conseguiu aí falar sobre muita coisa que eu queria, mas eu percebi pela forma que você se comunica, que não é só isso, tem muita coisa aí que você jogou pra fora, que a gente precisava ouvir, conversar, e eu amei conhecer cada detalhe das histórias, das pessoas que te cercam, e de tudo que você coloca nos seus livros, através de emoções, expressões e sentimentos. Então, assim, volte sempre, mas volte de verdade, vamos tomar café, porque Copacabana, 15 minutos, eu tô aí, e a gente consegue se ver. Obrigada, tá? Obrigada a eu e meu marido acabou o dia atrás dizendo, adorei a entrevista, então, se for bom pra você, também, meu bem, super valeu. Um beijo, Luiz Carlos, pra você, coisa boa. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, deu uma galera aí da nossa autora, parabéns pra todo mundo, muitíssimo, obrigada, vocês foram incríveis. Valéria, um beijo, amor. Até a próxima.